Parque Ecológico Glauco Vilas Boas. Você viu o que está acontecendo aqui? O parque é palco de muitas coisas boas e momentos únicos. Essas montanhas que vocês estão vendo aí, são montanhas de algas que estavam impedindo a oxigenação do lago. O parque é o local preferido de muitas famílias. E com as novas ocupações habitacionais na região, esse parque se tornou o principal local de diversão e contato da natureza. No momento a quadra só serve para andar de patins. É por esse acesso que muitas famílias vêm até o parque. E com esse mutirão de limpeza já é possível ver a beleza do parque. Também foram instaladas lixeiras novas. Vocês vão perceber que no perímetro do parque tem muitas grades danificadas. Apesar da precariedade, ainda é palco de momentos como esse. Muitos trabalhadores, moradores, crianças utilizam uma passagem que tem entre o parque e a panorâmica para chegar às suas casas. É facilmente perceptível ver que em frente às garagens de estacionamento de caminhões na rua do parque tem suas grades totalmente destruídas. E é comum ver o esgoto aí, parado, no meio da rua. À esquerda você vê garagens ou mecânica de caminhões e à direita as grades totalmente destruídas. Patrimônio público destruído. Muitos moradores da região que praticam caminhada ou corrida, eles praticam suas atividades aqui no lado externo do parque. No momento é impossível fazer isso do lado interno do parque. E a atividade acontece mesmo no meio da rua, é isso mesmo. Não tem calçado para isso. As árvores caídas ou podres foram todas retiradas. É possível verificar também que tem muito bueiro sem tampa aqui nessa região. Tomara que esse esgoto não contamine o lago, né? Do outro lado do parque, infelizmente, ainda continua sendo palco de desova de corpos. Local onde acontece homicídios e o pessoal joga os corpos aí. É comum ver polícia guardando local para perícia. Inclusive, até o momento não tem câmera nenhuma para monitorar esse tipo de coisa, né? É muito estranho isso. Sim, os moradores ainda continuam andando pela rua, pois não temos calçadas para os moradores. Apesar de ser uma região que subiu muitos prédios novos, né? Infelizmente, esse respeito ainda aos pedestres não tem. Apesar de demorar uma eternidade para a prefeitura atuar no parque, mas o importante é que está atuando. É isso que importa. E novamente, os moradores andam pela rua, né? Calçada aqui é impossível de andar. As partes que tem calçada, pelo menos. Nessa mesma rua aqui na descida, é possível ver que houve um acidente. Onde provavelmente um veículo aí ultrapassou as grades. É um ponto para melhorar de segurança. Fazer um sistema de contenção mais eficiente. E os caminhões aqui na região não param, né? Me fala uma coisa. Você cuida do parque que você gosta? Próximo da sua casa? Você acha que ele não merece o seu cuidado, o seu carinho? Utiliza o serviço da prefeitura para melhorar o seu bairro? A cidade de Osasco, as crianças, os idosos moradores, agradece a sua colaboração. Me chamo Anderson, sou corretor de imóveis. Nasci e moro na cidade de Osasco. Essa é a cidade que eu amo.